Se quer dar um rolé, eu vou te apresentar o melhor baile do Rio de Janeiro Tu já sabe qual é, o complexo da PEN é o verdadeiro puteiro Vamos pra gaiola, que tá tudo bom Bigode infinito, cabelinho na regra, ela olhou pra mim, olhei pra ela, eu falei assim Então vem qualquer, viu, Cris? Sentou, 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 ai droga Sentou, 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 ai droga Vem dominga, não se apega, toma, toma, na pele, pega F, F pelo tem bala, abraço com o nevo, my friend, passa a la visão, let's go, let's go, baby Se quer dar um olé, eu vou te apresentar o melhor baile do Rio de Janeiro, tu já sabe qual é, o complexo da fé é o verdadeiro puteiro, vamos pra gaiola, que tá tudo bom Pagar de infinito, cabelinho na regra, ela olhou pra mim, olhei pra ela, eu falei assim, então vem qualquer çocuk Senta, 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 senta Ai droga Ai droga Ai droga Vamo dar sintom Vem dormir a nossa peca Toma, toma, na peca Vem dormir a nossa peca Toma, toma, na 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 peca F, F pelo tembala Arraba escondemos, my friend Passa la vision Let's go, let's go, baby